Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me perdoa o mundo em amor E nova vida vamos começar Eu já não posso suportar Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não mais me ama Não se vá Não se vá O seu ciúme é o culpado Desta minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo É melhor que eu vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Daqui para frente tudo vai mudar que coisa boa você sabe você sabe que eu fui o piloto da da fera ele sabia né eu sabia é essa uma história bastante sabe qual era a caranga não eu fui na chance a buscar um aerômetro de 2600 era o carro da moda mas é meu pai teve 1965 meu pai teve um aquele outro era o itamaraty estava bem de caranga tamaraty tamaraty verde aí já era proibido a importação era proibido tinha que comprar o carro nacional aí eu quebrei a cara porque eu só sabia dirigir carro hidramático aí ele apareceu pegar o carro mecânico mas foi bom pra caramba que é um detalhe importante viu o ragu na hora eu também tava na mesa como o mundo é redondo não que coisa impressionante e porque essa ideia de fazer o show juntos a verdade é que eu faço parte da vida já maria e diretamente de 1955 quando ela quando eu saia do meu trabalho é para ouvir a cantar né era um grande sucesso da época deus querido né se não vai voltar então e depois quando a angela me viu cantando em belazonte disse se você for para o rio de janeiro você vai fazer o sucesso você canta mais do que o renato que maranhense você lembra lembra imagina a noite escura irmão aí então passamos a ter uma proximidade muito maior e tomara que nós possamos temos feitos shows pelo brasil fizemos também no bar brama e agora vamos ver se a gente consegue fazer por outros estados Ângela e timóteo juntinhos que repertório vocês usam é o meu e o dele mas sempre a gente termina juntos uma duas músicas ou três músicas do meu repertório por exemplo eu quando ela é gravou o fadjaça de coração e ela não tinha data viajava o tempo todo eu é que defendia a música dela no rio hit parade então hoje a cantar com a anja maria ela cantar e tu quer acreditar e eu é bom é mole é mole eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer isso ai meu deus eu queria ouvir mais um pouquinho de vocês janeirondi já ouviram o que vocês já meus ídolos janeirondi já e tomara que continuem felizes olha o siqueira campos que é o siqueira campos onde é que tá aqui siqueira campos meu abraço carinhoso muito é o siqueira campos é o governador de tocantins estado que eu ajudei a criar como vice-presidente da comissão de finanças siqueira campos vou ficar muito feliz ao seu lado no dia 5 de outubro é na festa de aniversário do estado e olha um abraço carinhoso para cátia em cátia rocha beijo carinhoso estou aguardando ela vai me levar também para a guarina e gurupê estou esperando as pesadas eu ia falar tudo isso já falou já purei já purei já purei bom vamos cantar vamos embora antes da maria grau de timóteo você pode encontrar muitos sabores mas ninguém vai te dar o que eu te dei podem até te dar algo pra ser mas posso até jurar você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amei você pode provar milhões de beijos mas sei que você vai lembrar de mim pois sempre que o outro te tocar na hora você pode se entregar mas não vai me esquecer nem mesmo assim eu vou ficar guardado no seu coração na noite fria solidão saudade vai chamar o meu nome meu nome eu vou ficar num verso triste de paixão em cada sonho de verão o toque do seu telefone você vai ver você pode provar milhões de beijos você pode provar milhões de beijos não 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 mas não vai me esquecer nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Ângela, quer dizer que vai pra 115? A cara acabaram de me falar 115 115 discos? De todo mundo 115 Agora produzida pelo Diabo Márcio Que ela produziu a força da mulher É cobra, o moleque é pauta E que ganhou o primeiro prêmio, né? Ganhou do prêmio Especial do Brasil Aqueles prêmios estranhos lá do Brasil Já viram? Que eles dão pro seu Jorge Que o melhor cantor Olha, eu vou dizer uma coisa pra você Eu estou numa fase maravilhosa Graças a Deus Nossa Estou muito feliz Vou receber agora um prêmio muito importante Do INCOR A entrega vai ser do prefeito Com a presença do ministro da saúde E do secretário também Eles é que vão fazer a sobrenagem pra mim Quem pode pode Justíssima E pedir em casamento o meu marido Ah, vou casar ele Agora depois de tanto Nós podemos casar 32 anos Tá tudo certo 32 anos namorando Aí pedir em casamento E nós vamos casar Lindo Um ano que vem, em maio Sejam sempre felizes Beleza Olha Você acabou de falar do produtor Você me contou esse teu projeto Que até Vamos mostrar a capa do disco Que Ó, aí está O cara da Dilma que eu fiz isso aqui, viu? Ah é? Disseram que ela não ganhava disso E ela ganhou Falei, uma mulher tomou conta mesmo Porque a gente não esperava que a mulher fosse governar o país, né? A força da mulher A força da mulher A mulher está com tudo, não é verdade? A mulher sempre esteve com tudo Só que de forma subterrânea Agora está mais Agora está na mão Mais escancarada Tá bom Emergiu? Emergiu, né? Está fora d'água Botou para quebrar Eu gravei porque você sabe Tem músicas que são Marcaram muito a minha vida Como Laura Jorge Goulart 1960 Aí eu vou mandar um beijo para o Jorge Goulart Ele está vendo a gente Fazia tomara, Jorge Ô Jorge, um beijo Um beijo De todos nós para você Minha homenagem a você, Jorge E eu estou fazendo uma homenagem Nesse CD que eu estou gravando Com o Tiago Eu estou fazendo uma homenagem A Nora Ney Nora Ney É verdade Nora Ney É verdade, maravilha É, garçom Apaga essa luz Que eu quero ficar Sozinha E menino grande Menino grande Dorme, menino grande Isso também é belíssima Então tem que dizer para o povo Que o primeiro que falou de garçom Não foi o Reginaldo Rossi Foi a Nora Ney É verdade A Nora teve grande sucesso Grande, grande Nossa Teve, teve Menino grande Que é lindo também Está muito bonito Menino grande Então é uma homenagem Muito bonita Que eu estou fazendo a ela Porque em vida Em vida nós somos Grandes amigas Ai que coisa boa Nora Ney Infelizmente ela não está Da Rádio Nacional Sim Hoje até apareceu um documentário Apareceu o Roberto Que era Mas por que você não me chamaram Também faz parte da história Da Rádio Nacional Ela muito mais Você está no documentário? Não Apareceu a Marlene Não sei quem Se você não aparecer Eu vou brigar Vou arrumar mais uma briguinha Vou arrumar mais uma briguinha Se você não aparecer Eu acho que não aparecer não Eu vou levantar isso Vou levantar isso amanhã Mas uma Ninguém é mais história Da Rádio Nacional Do que a Jamaria e Calder Seguramente Ninguém Ninguém Ok? Ok Vamos lá Mais uma Que bom estar no programa do Rony Que bom estar no programa do Rony Muito obrigado Imagina Somos iluminados É sempre um prazer Obrigado Obrigado Saudade Palavra triste Quando se perde Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome e sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Quem implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou E logo morreu E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus três sinais São prontos de dor Que nos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Não verei jamais Não verei jamais Saudade Saudade Palavra triste Quando se perde Um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta Vagando triste por sobre a flor Seu nome e sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Que implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Nesta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes mais São prantos de dor Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais São prantos de dor Que dos olhos caem Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei jamais As duas figuras emblemáticas da música popular do nosso país Obrigado Rony A Ângela e o Agnaldo que estiveram conosco aqui nos enchendo de orgulho E a quem eu agradeço muito Nós agradecemos Mais uma vez O privilégio de estar nesse espaço sagrado Por favor De um dos mais brilhantes comunicadores deste país Que é bonito Você sabe que é verdade Porta-fogueira são muito menos Agora Rony Fala com o rapaz da camisa que eu pago em 5 vezes Acabou? Acabou o baranjo Não, não, peraí Peraí Dá licença Rony Eu quero só avisar que esse CD Nós já gravamos a coisa de um ano atrás Mas é por aí E agora este meu CD que está saindo agora Vai sair em outubro Em outubro Em outubro Todo mundo comprando o disco da minha em outubro Tem o Roberto Carlos Mas o Roberto não pode faltar Não E agora dia 5 você vai estar em Palmas Eu vou estar em Palmas Antes talvez eu faça Araguarim na outra cidade Agora você aí eu vou lá com muito orgulho Que eu ajudei a criar o estado E a Ângela dia 28 vai estar em Pirassununga Está aqui ó Eu também em outubro vou para a terra da Rosiana Sarney Maranhão Vou fazer Imperatriz Vamos voltar para Natal Nós chegamos Natal Posso dar meu telefone Rony? Meu moleque está lá dizendo Fala no Facebook Fala no caça Acesse criouro no Facebook Mas o bom membro é o telefone que vende Então fala 3107-5300 Anotou aí? 3107-5300 Por favor Não se preocupe Meu cachê é a metade do cachê 17 Camargo Vambora Ângela Vambora Ângela Vambora Ângela Vambora Ângela